Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Apivida News, que hoje tem um recado muito especial para os nossos amigos de Maceió. Você já sabe que o Apivida investe diariamente para oferecer o que há de melhor para os seus clientes. Pensando nisso, a empresa inaugurou uma nova central de atendimento em Maceió. A Rejane Abreu, superintendente de atendimento do sistema Apivida, traz mais informações sobre essa nova unidade. O povo de Maceió foi contemplado com uma nova sede de atendimento do Apivida, com espaço muito maior, com conforto, uma excelente localização. E nesse novo espaço, você vai se deparar lá com a área administrativa do Apivida, com uma central de atendimento aos clientes, uma central de autorização, o espaço para fazer todo o trabalho de cadastro de biometria digital e facial, e com a parte, toda a parte de atendimento ao cliente, inclusive cadastro. Rejane, muito obrigado pelas suas informações. Essa nova central lindona, que conta com um espaço maior, garantindo mais conforto, fica localizada na rua Comendador Palmeira, número 623, no bairro Farol. Antes de encerrar o nosso Apivida News, eu reforço as medidas de combate à Covid-19. Quando sair de casa, mantenha a distância de pelo menos um metro e meio das pessoas. Não esqueça o álcool em gel, nem a sua máscara de proteção. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for necessário. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau!